Oi gente, tudo bem com vocês? Terça-feira, 12 e mais um de agosto de 2024. A lei da semeadura não falha. Cada um planta o que quiser, mas vai colher daquilo que plantou. E chega a colheita pro dono da natura. O cara aí que assinou cartinha, que fez o L, que fez campanha pro Lully. O prejuízo veio e veio com força. Eu vou trazer aqui os desdobramentos pra vocês, mas antes também vamos trazer aqui as notícias das últimas horas que tivemos. Ontem também a entrevista, ou melhor, a conversa de Elon Musk com Trump. Deixando muita gente preocupada. Eu vou mostrar pra vocês também quem tá preocupado além deles. Trata-se dele, Nicolás Maduro. Diz que quem tem, tem medo, né? Pois bem, o Reação Nacional traz aqui um vídeo, olha só, do momento em que eles fazem aqui uma barricada de grades soldadas, olha só, em Miraflores pra conter o povo. Parece que tem alguém com medo. E o Reação Nacional comenta, né? Nicolás Maduro está cagando de medo depois de iniciar um novo Cuba na Venezuela. Em Miraflores, a ditadura está literalmente soldando barrigadas na rua para se proteger de uma revolta popular. Maria Corina deve dar a ordem. Rapaz, a coisa tá escalando por lá. E falando em coisa escalando, olha que interessante. Trump, durante a conversa com Musk, disse que se for eleito, os Estados Unidos intervirá militarmente na Venezuela para remover Nicolás Maduro. E isso aqui pode parecer algo esperado por muitos. Mas se realmente ocorrer, abre precedente para as outras nações aí das quais a gente sabe que a coisa não anda tão bem. Não vou falar de país aqui, mas vocês devem imaginar de quem eu me refiro. Vamos aguardar esses dobramentos. Falando ainda sobre a questão de Trump com Musk e Venezuela, Trump ainda avisou a Elon Musk que os dois irão jantar na Venezuela. A Venezuela será livre. E aí? Vocês apoiam? Deixem nos comentários. Bom, vamos trazer aqui o que a imprensa Tupiniquim traz repercussão da conversa do Musk com Trump. Globobosta. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar imigrantes e criticou a política migratória do país. Durante conversa online com o milionário Elon Musk, na rede social, a live entre os dois teve um atraso de 40 minutos e deixou milhares de pessoas esperando. Esse daqui é o típico jornalismo canalha que eu falo pra vocês. Olha só, falaram, eles tiveram a pachorra de falar aqui do atraso, mas por que não falaram o motivo do atraso? Por que não falaram do boicote? Por que não falaram sobre as questões da Venezuela? Por que não falaram de um monte de coisa que Trump falou que é de interesse da população? E quando eu falo que eles deveriam ter explicado o porquê dos 40 minutos de atraso, tá aqui, ó. Parece que um dos DOS massivo em X estamos trabalhando... Teve um ataque em DOS massivo no X. Estamos trabalhando para desligar. Nas piores das hipóteses, prosseguiremos com o número menor de ouvintes e postaremos a conversa mais tarde. E aí, o Musk avisou na sequência. Testamos o sistema com 8 milhões de ouvintes simultâneos hoje cedo. E tava tranquilo. E aí, tinha coisa de 1 milhão de ouvintes simultâneos e já tava caindo o sistema. Eu mesmo tentei entrar pra conferir se era real ou não. Não conectava. E depois de muito tempo, eles conseguiram resolver. Depois de 40 minutos aí, conseguiram resolver. Aí sim, teve a conversa. Mas, pra imprensa, só teve o atraso. O motivo não interessa. Vai e vem. E aqui, o Mário Natal traz aqui os números. Olha só que interessante detalhe, tá? Tá desatualizado. Porque isso aqui ele publicou a 1 e 8 da manhã. A mídia principal distorce a cobertura do Trump, Elon Musk e no Space. Ignoro o sucesso que está quebrando recordes. Os principais veículos de notícia mostram um claro preconceito ao relatar o Trump com o Elon Musk. Os números falam por si. Mais de 1 milhão, 320 mil ouvintes simultâneos aí durante o Space. Mais de 77 milhões de impressões em apenas 3 horas. Mais de 343 mil curtidas, 104 mil repostagens e 318 mil comentários. Apesar desse engajamento sem precedentes, a grande mídia se concentra em questões técnicas ignorando seu enorme sucesso e impacto no discurso político. Inclusive, né? Eu trouxe anteriormente aí o desespero da União Europeia, lá do povo da Europa, lá com essa entrevista. Vai e vem. E só um detalhe, né? Parece que isso aqui foi meio alá Bolsonaro, né? Bem simples, só um celular, microfone. Como não era filmado, não precisou nem de luz. Se não, era capaz do Carlos Bolsonaro estar ali segurando a lâmpada pro Trump. Enfim. E só lembrando que Elon Musk também convidou a Kamala aí pro Space. Será que ela vai aceitar? Normalmente esquerdista corre, né? Quando não é ambiente controlado. Assim como... Isso aqui eu vou trazer no próximo vídeo, mas eu vou já dar spoiler pra vocês. Revista Oeste convidou aí Bolos e Datena pra uma entrevista. E adivinha só? Correram. Mas aqui é um assunto pra outro vídeo. Vou trazer inclusive como manchete aí pra expor, né? A hipocrisia deles. Bom, falando em hipocrisia, cada um colhe o que planta. Não sei se vocês se lembram disso aqui, ó. Valor Econômico compartilhava lá em 7 de outubro de 22. Guilherme Leal, da Natura, declara voto em Lula no segundo turno. Empresário e acionista da Natura assinou o manifesto derrubando muros. O coletivo que está apoiando aí o Lula. Esse daqui aí tem o textão falando tudo mais, isso e aquilo. Esse daqui é o plantio e a colheita. Olha só. 22. Outubro de 22. Agora, quase, né? Dois anos depois aí, em agosto de 24. Prejuízo da Natura aumenta 17,3% no segundo trimestre para 858,8 milhões. A receita líquida de vendas teve aumento de 5,4% entre os dois períodos. De 6,973 bilhões para 7,352 bilhões. Inclusive, se você compra a Natura, fica a dica. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like também. E aí, a Natura teve prejuízo líquido aí de 858,9 milhões no segundo trimestre de 2024. A receita de 17,3% sobre a perda aí dos 731,9 milhões no mesmo período de 23. Segundo demonstrações financeiras, a Comissão de Valores Imobiliários na segunda-feira. Os valores se referem aos atribuídos e aos controladores. Ou seja, deu ruim. E aí vem testão falando mais coisa aqui, mas é só para mostrar que a lei da semeadura não falha. E isso daqui, inclusive, eu trago como uma prova de tudo que eu falo para vocês. Tem coisa que tarda, pelo menos aos nossos olhos. Mas não se esqueçam, o tempo de Deus nem sempre é ao mesmo tempo que o nosso. Passamos, estamos passando por vários perrengues. Mas não se esqueçam, o povo passou 40 anos no deserto e conseguiu ser liberto. Aqui, a coisa, pelo jeito, apenas começou. Mas quem sabe aí os dias sejam abreviados, inclusive com o Trump entrando, já fazendo a promessa também em questões do Brasil. A coisa apertando pela Venezuela, ele vê um perigo aí na América do Sul. Lembrando que aqui é uma espécie de laboratório para o resto do mundo. Então, tudo tende a crer que se Trump ganhar, as coisas podem melhorar para nós também. Agora, se ele perder, meu povo, apertem os cintos que aí a coisa vai de mal a pior. Mas, tenham fé, orem, jejuem, peçam a Deus, clamem a Deus pela nossa nação. Porque se depender de Tachade, 32 dias depois aí, ele segue rebatendo memes. E dizendo que Lula não aumenta impostos de quem já paga. Os caras sentiram tanto a questão dos memes aí do Tachade, que já até passou essa onda dos memes aí. E todo mundo já sabe que ele é o Tachade em pessoa. E o cara está até hoje dando satisfação. Vai e vem. Então, é só Deus mesmo, é só o milagre divino para nos libertar de todos esses demônios, de todo esse câncer, de todo esse mal aí que assola a nossa nação. Orem, orem muito, dobrem seus joelhos, jejuem pela nossa nação. Tem tipos de principados e protestados, a palavra fala sobre isso, que só sai com jejum e oração. E eu não tenho dúvidas que a esquerda no Brasil é um desses principados, é uma dessas potestades. Curta, comente e compartilhe. Se você quiser me ajudar de alguma outra maneira, além do seu engajamento, aqui do lado, tem o QR Code, abaixo da chave, que você pode sempre colaborar financeiramente com o nosso trabalho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.